Muito bom dia pessoal, essa é a sua Onda Oeste 100,3 onde com você aqui é bem melhor. Está no ar a partir de agora o nosso programa Mulheres, aquele programa onde cada semana eu recebo uma mulher maravilhosa aqui e cada uma fala sobre o assunto que gosta, que domina, né? E a gente sempre passando para vocês o melhor dessa mulherada linda que eu recebo aqui todas as semanas. Dia 30 agora é dia dos comerciários. Comerciário, para quem não sabe, é quem trabalha no comércio. Algumas cidades já até fizeram o feriado nessa segunda-feira e outras cidades não têm esse feriado. Então, nada mais justo do que a gente chamar alguém que tem experiência nisso, que trabalhe no comércio há bastante tempo, seja bem conhecida, para contar para a gente como é essa parte de cuidar dos clientes, de receber os clientes, de fazer uma venda. Eu recebo aqui hoje a Cíntia Terra. Muito bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo bem. Cíntia, você é uma pessoa bem conhecida aqui em Piuí, que eu fiquei sabendo, né? A hora que eu fui perguntar ali para o pessoal o que eu chamo, quem eu chamo. Cíntia, veio assim, todo mundo falou de você. Você é daqui da cidade mesmo, Cíntia? Sou de Piuí. Nasci aqui em Piuí. E morou aqui a vida inteira? Morei a vida inteira aqui em Piuí mesmo. Você é casada, você é solteira, tem filhos? Sou casada com o André, tenho o Pedro, que é meu filho, tem 13 anos. E hoje você trabalha onde, Cíntia? Eu trabalho na Cogil. Tem 13 anos também que eu trabalho lá na Cogil. Já trabalhei em outros comércios também, mas hoje eu estou lá no grupo Cogil. E você começou há muito tempo no comércio. Quantos anos você tem de experiência? Então, quando eu tinha 12 anos, eu trabalhei... Meu tio, Euclides, tem uma loja também de materiais de construção, que é o Comercial Agrenin. Eu trabalhei com eles lá um tempo. Depois eu trabalhei um tempo também na H de Sapato. Aí depois eu trabalhei um tempo na prefeitura, quando o Tata foi prefeito. Eu trabalhei no INSS durante 4 anos. E depois da prefeitura eu fui no Banco do Brasil. Trabalhei lá de telefonista durante 6 anos. E agora tem esse tempo que eu estou na Cogil. Então, você sempre trabalhou diretamente com o público, né? Sim, sempre com o público. Mesmo no banco, sempre trabalhou atendendo o público. Sim, sempre com o público. E você gosta de trabalhar atendendo o público? Você gosta de pedir desse contato com as pessoas? Gosto muito. Eu gosto de conversar muito, né? E acaba que, setando com a pessoa, chega um cliente, você atende, bate um papo. Lá na Cogil a pessoa chega, a gente senta, né? A pessoa às vezes está lá para comprar. É um sonho mesmo, né? Porque às vezes a pessoa chega, casou, vai fazer sua casa depois de 15 anos. E a casa é o sonho da pessoa, né? É verdade. Então, você vai vivendo aquele sonho junto com a pessoa. É muito bacana, eu gosto muito disso. Foi o meu preferido até hoje. Você praticamente conhece a casa antes da pessoa, quase. Sim, sim, com certeza, sim. E você gosta também de, às vezes, quando você não tem nada... Não é que é difícil falar que não tem nada para fazer, que sempre tem alguma coisa, né? Mas naquele tempinho, quando você está mais tranquila na loja, às vezes você fica dando uma olhadinha nas coisas, falando, Poxa, olha que legal esse piso novo que chegou, ou uma torneira. Porque hoje tem muita coisa diferente na área de construção. Tem e chega novidade todos os dias. Às vezes, na sua própria casa, vamos te dar um exemplo, vamos construir a minha casa. A gente acabou de pôr um revestimento lindo e você... O pedreiro acabou de colocar e já chega uma novidade. Nossa, se eu tivesse esperado, eu colocaria esse. Então, hoje o mercado tem muita novidade. Então, todo dia está chegando torneiras, está chegando modelos diferentes, de porcelanato, de cerâmica. Tanto o porcelanato, que pode ter um preço mais alto, quanto uma cerâmica, que é um preço mais acessível, que também fica bem bacana em tudo. E hoje a gente sabe também, Cintia, que as construções, elas têm moda, né? Tem épocas que você usa um tipo de pia, por exemplo. Aí, quando vê, agora eu já tenho aquelas pias que são para cima, quadradinhas, vem uma torneirinha diferente e tal. E eu imagino muito que você deve ficar pensando na sua casa também, o tempo todo, falando, poxa, olha essa, como eu gostaria de trocar. Mas não dá para trocar sempre, né? É, isso mesmo. É, igual eu te falei, a pessoa, às vezes, chega na loja e quer uma novidade, quer... Às vezes, muitas pessoas falam, eu quero a minha casa bonita, mas eu não tenho tanto dinheiro para gastar. Não posso gastar tanto. Não posso gastar tanto. Eu tenho que estar dentro do meu orçamento. Com certeza, a gente consegue montar uma casa bem legal, a pessoa vai ter uma casa bem bonita, com material bom e que não seja tão caro, né? E você tem que ter uma noção de estética também, assim, né? Sim, que é o principal. Que é o que combina com o que e tudo mais. Que é o principal. Hoje em dia, você tem um porcelanato que custa 200 reais e você tem uma cerâmica que você pode colocar ela do lado dela, que ela custa 50. Então, se a pessoa tem o bom gosto, fica muito legal. E, às vezes, tem gente que põe um de 200 que não tem bom gosto também, né? Eu falo assim, questão de bom gosto, assim, é o gosto da pessoa, né? É de acordo com o que a pessoa gosta. Mas, de vez em quando, assim, quando você, às vezes, você vê que a coisa não vai combinar, você fala, hum, isso aqui acho que não vai dar muito certo. Você tenta, às vezes, você fala assim, olha esse, experimenta esse. Eu tento, eu vou ser bem sincera. Eu tento, tem até uma história engraçada, eu vou te contar essa história. Um cliente meu, ele é até meu amigo, ele fez uma casa, uma casa bem bacana. Isso deve ter uns seis anos. E daí ele colocou um porcelanato polido, estava tudo bem bonito. Aí ele falou assim, nossa, mas eu queria um banheiro verde. Aí eu falei assim, nossa, mas sua casa está tão bonita, o outro banheiro. Não, verde não. Aí ele falou assim, não, mas eu queria. Eu falei, ó, deixa eu te contar, então eu não vou vender o verde para você. Você pode ir em outra loja comprar esse banheiro verde. Aí depois ele voltou e concordou comigo, sabe? Mas tem muita história bacana, assim, e a pessoa aceita muito. Ah, com certeza, né? Porque a gente não entende muito, é o que eu estava falando com você antes. Quando a gente vai numa loja de material de construção, geralmente você está construindo. Você quer o mais bonito sempre, um que combine com o outro. Mas às vezes o que a gente pensa não combina os materiais, né? Aquela coisa não dá certo no final. Sim. A gente aprende muito também com os arquitetos. Igual já tem esses anos que eu estou na loja e sempre vai um arquiteto. E a gente está sempre aprendendo, né? Então, vai e são gostos diferentes deles mesmo, né? Então, você aprende com um pouquinho, com o outro um pouquinho. E muitos clientes vão sem arquiteto também. Então, o que a gente aprende com eles, a gente passa para as outras pessoas. E muita gente escuta, assim, e depois te agradece. Fala, nossa, ficou muito bacana. Vem aqui em casa para você ver como ficou legal. Eu estou muito contente, eu estou feliz, eu realizei meu sonho. É bem legal. Eu ia te perguntar isso, você recebe convites para você ir depois à casa das pessoas? Você fala, poxa, Cíntia, você me ajudou tanto, vem aqui para você ver pronta? Olha, recebo muito, viu? Já tem grandes amigos pessoal mesmo, assim, de vir em casa, de eu ir para a casa deles, de aniversário de filhos e tudo mais, depois da casa. Muito mesmo, assim. E eu sou boa de convite também, sabe? Eu gosto de tomar uma cervejinha, então o povo já sabe. Entendi. Ô, Cíntia, e você está há bastante tempo no comércio, né? Quando você começou para hoje, você acha que você evoluiu muito em técnicas de venda? Ou venda é mais uma coisa que a pessoa tem o dom e ela vai se adaptando? Eu acho que a pessoa tem o dom, mas um curso, uma técnica que você vai aprendendo, igual eu citei agora, na loja, né? Na Cogil, que você aprende com arquiteto, com engenheiro, com pedreiro, com servente de pedreiro que chega lá e vai te pedir uma conexão, alguma coisa. A gente vai sempre aprendendo, né? Mas eu acho que vendas mesmo, eu acho que a pessoa vem um pouco, um pouco é dom mesmo, assim. Está em você, né? É, tem pessoas que gostam e tem facilidade para vender, né? É aquele pessoal que a gente fala, o cara vende gelo para esquimó, entendeu? Isso mesmo. Que é aquele grande vendedor, né? E você acha que as pessoas, quando compram com um vendedor que elas gostam bastante, elas se identificam, quando ela volta naquele comércio, ela sempre procura pela mesma pessoa? Sim. Você acha que cria um vínculo, assim? Sim, cria, sim. Na loja, hoje, nossa equipe de venda são quatro vendedores. E essa coisa de casa, igual a pessoa vai se identificando, ela começa a comprar, né? Um cimento, uma areia, geralmente, nessa hora, a pessoa não vai na loja. É por telefone, é um orçamento que a pessoa faz e depois a gente entrega. Então, quando começa a fase, às vezes ela vai na loja para pagar, né? Então, é muito rápido, né? Aí a gente já começa, no início é bem rápido. Aí, na hora que já começa a fase de acabamentos, aí a pessoa já começa a ir na loja. Então, assim, nós somos quatro, né? E a pessoa chega, já começa a atender, com certeza ela vai até o final com aquele atendente, né? Com o vendedor. Que maravilha! Pessoal, vocês estão gostando de conhecer um pouco mais da Cíntia? Ó, a gente vai ouvir uma música agora, vamos soltar duas músicas para vocês. E, na volta, a gente vai falar um pouquinho mais com ela sobre outras coisas que ela já trabalhou. Já trabalhou em loja de roupa, já ganhou um monte de prêmio. Então, a gente vai conversar com ela sobre isso. Solta o som aí! De volta com o nosso programa Mulheres. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está ouvindo a gente em 100,3 no seu rádio. Para você também, assinante da MAP e da Link TV. Muito bom dia! E para o pessoal que está curtindo no nosso site também, é ondoestfm.com.br. Hoje nós estamos aqui falando sobre o dia do comerciário, que são as pessoas que trabalham no comércio. Aquelas que atendem a gente sempre com um sorriso no rosto. Aquelas que te ajudam a escolher alguma coisa quando você está perdido. E a Cíntia hoje é minha convidada aqui, a Cíntia Terra. Ela trabalha na Cojil. Hoje em dia já trabalha em um monte de lugares, né Cíntia? Isso, isso mesmo. Então, agora eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre a sua experiência quando você trabalhava em loja de roupas. Você acha que tem diferença? De cada segmento de loja, na maneira de atender o cliente? Sim, com certeza. É? Totalmente. Tipo assim, eu me policio muito em questão de atendimento. E é uma das coisas que eu falo lá na loja também. Assim, o cliente chegou na loja, eu acho que ele tem que ser bem atendido, né? Tanto que tem muitas reclamações aí, que a gente vê nesses sites e tudo, de mau atendimento. Então, tipo assim, você já levantou, já tem que trabalhar e tem que cumprir seu horário, eu acho que você tem que fazer lá o seu atendimento, que você pode fazer de melhor, né? Mas, enfim, loja com material é bem diferente. Porque na loja, às vezes a pessoa passa ali na porta, a loja de roupa, e dá uma entradinha para dar uma olhada. No material de construção, a pessoa já vai geralmente para comprar. Ela não vai passear na loja. Então, se ela entrou, é porque realmente ela precisa de um material, né? Seja ele qual for, igual a gente trabalha do bruto ao acabamento, né? Então, a pessoa entrou ali, ela vai pegar um parafuso, um prego, ela vai olhar o piso. Então, assim, é bem diferente. É mais fácil revestir uma casa ou uma pessoa? Eu acho que uma casa, viu? É mais fácil, é mais fácil. Ô, Cíntia, me conta uma coisa, existe estoque de loja organizado? Não existe. Que eu conheço, não, viu? A gente pode tentar, mas 100% não tem como. É porque a gente usa muito, né? O lugar que todo mundo vai, todo mundo mexe, às vezes na correria. Durante o Natal, essas épocas de final de ano que estão chegando agora, às vezes dias dos pais, sempre rola promoção, né? No comércio. Isso você acha que realmente esquenta o trabalho das pessoas? As pessoas realmente vão para comprar, traz essas promoções? Olha, em lojas de roupa, igual a gente está conversando, eu acredito que sim. No material de construção, não. Essa data específica, não. O que acontece na construção que a gente vê, por exemplo, essa data que a gente está agora, é uma data que a pessoa quer deixar a sua casa bonita, quer terminar um banheiro, um lavabo, quer comprar um acessório para a cozinha. Às vezes a pessoa terminou a casa e não podia comprar o kit de acessórios do banheiro. Nessa época, ela já vai para comprar. Então, para nós, essa época, assim, é muito boa por isso. Porque a pessoa vai receber a família, né? Já quer terminar a casa. Então, para nós, é bom. Mas datas específicas, dias das mães, pais, para nós, eu acredito que não muito. Você, em questão da loja de roupa, tá? Você já falou para algum cliente que alguma coisa ficou boa e não tinha ficado? Ah, e essa aí é difícil, hein? Olha, porque se a pessoa quer, como que faz, né? Não tem como mudar, mas eu sou meio sincera, viu? Ah, isso é muito bom também, né, Cíntia? Eu gosto de meio falar a verdade. Você já atendeu gente muito mal-humorada? Nossa, sim. Muito, muito. E aí você vai levando na conversa, vai tentando mudar o humor da pessoa ali. Nesse ramo que a gente trabalha também, a gente trabalha com muito homem, né? Na verdade. E aí tem de todo jeito, né? Tem uns que são muito educados, mas tem um que às vezes nem é por ser, vamos falar, nervoso, sem educação. É o jeito da pessoa, né? O jeito que a pessoa é mesmo. Então, assim, a gente vai lidando com isso, né? É verdade, da melhor maneira possível, né? O cliente tem sempre razão? Essa pergunta é um pouco difícil. Eles têm que ter, mas realmente tem coisa que não... Que não tem. Que não tem, né? É verdade. Aí tem que dar um jeito de resolver. Tem, é. Tem que arrumar a solução, né? Que seja boa para as duas partes, né? Quando acontece. Porque, com certeza, no dia a dia aparece muito problema, né? Aparece um problema ali, aparece outro. E assim a gente vai seguindo. É verdade. E você, hoje em dia, você daria o conselho, assim, para essas pessoas novas, jovens, que tem muita oportunidade agora, né? No final do ano, que muitas lojas contratam para as festas e tal. Você daria o conselho para o pessoal? Falar, ó, tenta, começa a sua vida trabalhando num comércio. Você aprende muito. E de lá, talvez, você faça outra coisa. Você gosta desse teu trabalho bastante, assim? Eu gosto muito. Eu falo assim, é... Tem até uma frase que brinca que a pessoa que é vendedora, tipo assim, teve oportunidade e não deu, e foi ser vendedora, não deu certo. Eu não acho assim, não. Eu acho que vendas, igual eu te falo assim, lá na loja, a gente vende o sonho da pessoa, né? É verdade. Então, é muito bacana quando a pessoa chega e te agradece, igual eu te... Mais cedo, a gente falou sobre isso. Nossa, ficou muito bom. E a pessoa fica muito feliz quando as coisas vão dando tudo certo, né? Então, tipo assim, eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu acredito que sim. Eu acho que a pessoa tem que começar a trabalhar novo para, na hora que chegar a oportunidade, né, de ir estudando e tudo mais. Não pode deixar o estudo, né? Se tiver oportunidade de estudar, que estude mesmo. Mas eu acho que tem que começar novo aí. Começar no comércio é muito bom, né? Porque ele abre muitas portas até para você conhecer pessoas. Você lida com todo tipo de gente, para você aprender também a ter jogo de cintura. Porque a vida traz muitos desafios todos os dias, né? E eu acredito que no comércio você aprenda muito a lidar com situações adversas, com pessoas diferentes. E você tem que lidar, não tem jeito. Eu estava te falando mais cedo, meus pais tinham comércio também. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho bastante carinho pelo comércio. Eu lembro muito, com muito carinho, assim, da época que a gente tinha loja. E aí a da minha mãe já era outro segmento. Era papelaria, então, para mim, que era criança, era maravilhoso, né? É, verdade. Caneta colorida, tudo quanto é coisa. Isso mesmo, verdade. É maravilhoso. E a gente aprende muito. Você está falando disso? O meu avô, Braulio, ele teve um comércio aqui em Piuí, era um supermercado. Enfim, eu recebo, eu fico até emocionada, assim, muito lisonjeada, porque muitas pessoas vão na loja, que eram amigos e clientes dele, que falam, nossa, seu avô foi uma pessoa incrível. Porque antigamente eram aquelas negócios de cardeneta. É verdade. E o meu avô foi muito caridoso. Então, tem muitas pessoas que chegam e falam, nossa, eu não tinha condições, seu avô anotava para mim, e depois eu pagava, ou ele me dava. Muitas pessoas já chegam e falam, nossa, eu passava lá, eu ganhava, eu passava, eu só entrava lá, seu avô me dava um pirulito, me dava uma bala. E muita gente fala assim, você puxou ele para o comércio. Que você, sabe? Aí eu fico assim, é bem legal esses negócios de... De... Reconhecimento, né? De reconhecimento, é. É muito bom. Eu acho que as pessoas que trabalham e que têm um comércio a vida inteira, elas viram uma parte da cidade mesmo. Todo mundo que passou por ali lembra com carinho e comenta mesmo com as pessoas da família. Isso com certeza deve te dar um orgulho danado, né? Sim, lá na Cojil eles brincam comigo. Chega cliente que foi lá seis, oito anos atrás, aí voltou agora. Porque às vezes, para comprar uma torneira que estragou, né? E já tinha, eu estava lá quando a pessoa compensa a casa. Aí eu falo, mas você já é até dona da Cojil, né? Você já tem parte aqui. É assim, assim. É bem legal isso. É muito bom. Ô, Cíntia, me fala uma coisa. Quando tem esses finais de ano, essas festas que o bicho pega no comércio, não sei se agora, hoje em dia, no segmento de material de construção, vocês ficam até mais tarde, abertos e tal. Mas o comércio faz muito isso, né? Na época de Natal. E os vendedores, eles sofrem bastante nessa época porque é muito cansativo. Tem lugares que você não tem onde sentar e tal. Você tem alguma coisa para se preparar quando chega essas datas, assim? Para você cuidar mais das pernas? Ou chega em casa, coloca a perna para cima. Você tem algum ritual, assim? Olha, em loja de roupas, em supermercados, geralmente acontece isso. Hoje, igual na Cojil, a gente não tem horários diferentes. Nosso horário é o mesmo. Sim. Para essa época, sabe? Mas quando eu trabalhei na Gata e Sapato, igual eu te falei, sim, com certeza. A gente fica... Nessa época ainda, nesse ano que eu trabalhei lá, a gente trabalhava, o comércio ficava aberto até meia-noite. Hoje já não tem isso mais. Hoje, às vezes, fica até às 10, né? Tinha Natal que a gente ficava até meia-noite. Às vezes a gente saía e já ia para encontrar a família e tudo, né? Assim, é bem desgastante. E você tem alguma dica dessa parte para o pessoal? Alguma coisa que você costumava fazer para relaxar, para aguentar o dia seguinte? Porque a gente sabe que é praticamente o mês todo. Começa a ficar até mais tarde nas últimas semanas, né? Olha, na verdade, nessa parte aí, eu acho que não tem muito nem... Como que fala? Dica, porque às vezes o horário, você já chega, né? Você chega, você toma um banho... Dorme. Dorme. E no outro dia, já abre cedo de novo a loja. Acorda na loja já. Acorda de novo. Eu acredito que muita coisa que às vezes poderia ajudar é essa questão de horário. Se você sabe que a loja fecha oito horas, você vai comprar até oito horas. Você não vai esperar desses, né? O horário, assim, poderia ser ajustado nessas questões que eu acredito. E é uma época que é calor também, né? O pessoal gosta de ficar passeando pela rua, tá todo mundo aí. Aí coloca o piscapisca, fica a coisa mais linda. A cidade fica muito bonita. Fica bonita e aí o pessoal quer ficar na rua mesmo, né? E o comércio quer aproveitar para vender, né? Com certeza. Já estão ali mesmo. É verdade. Ai, pessoal, vamos soltar mais duas músicas para vocês e a gente já volta com a Cíntia fechando o nosso programa. Fica aí que tem mais. Com o nosso programa Mulheres de Todos os Sábados. Hoje eu estou recebendo aqui a Cíntia Terra. Ela trabalha na Cogil. E nós estamos falando sobre o dia do comerciário, né? Conversando com uma pessoa que trabalha no comércio, das impressões dela, se ela gosta, se ela não gosta, como que funciona, né? Como é a rotina de uma pessoa que trabalha no comércio. E Cíntia, você me falou que você começou numa loja de materiais de construção, né? Quando você era bem novinha e hoje você tem oportunidade novamente de estar trabalhando no mesmo segmento. Sim, sim. Você aprendeu bastante de lá para cá? Você sofreu um pouquinho no começo para aprender tudo? Aquele comecinho que a gente fica igual barata tonta, que não sabe o que é o que? Com certeza. E a loja de material de construção, né? Esse ramo de construção tem muitos itens. Então, você trabalha com uma conexão, por exemplo, que hoje em dia, eu sei, mas até você pegar, né? Aí aprendendo. São muitas coisinhas. É. Porque, como se diz, tem de parafuso a um porcelanato. Então, na nossa loja, deve ter, com certeza, mais de 5 mil itens. Nossa, é muita coisa. Eu te garanto que tem. E no meio desses 5 mil itens, você alguma vez já deu um fora engraçado na loja? A pessoa pediu uma coisa, você foi lá, tentou achar, às vezes não tinha alguém para te ajudar e trouxe outra. Já aconteceu alguma situação assim com você? Acontece, acontece. Acontece muito. Às vezes, a gente, até agora, depois de bastante tempo, às vezes você vai fazer uma notinha na hora, às vezes por um momento de dispersão, alguma coisa, né? Você coloca, manda aí 10 AC3, você digita lá 10 AC2, chega numa obra, isso acontece. Chega numa obra, aí volta para trocar, tem todo aquele transtorno, né? Que eles já estão esperando e assim vai seguindo. É verdade, são muitos itens. Eu imagino o nome de ferramenta, deve ter um bilhão de nomes ali para saber. Ah, me dá uma chave Philips, me dá uma chave de fenda, me dá, sei lá, eu nem sei mais o que é isso, martelo. Acho que é só isso que eu conheço de... Ixi, tem muita coisa. Você vai lá na loja para você conhecer, porque aí você vai ver o tantinho. Eu vou sim. Ou sim, já falando nisso, eu estou sabendo que lá na Cojil vai ter uma promoção, né? Já está tendo, sobre a Copa do Mundo, chama de Olho no Lance, né? E aí eu queria falar, porque a gente conversa aqui todos os dias com os nossos ouvintes falando sobre essa promoção. E a gente sempre fala, olha, conversa com o vendedor, faça lá o seu cadastro. Então, como a pessoa precisa proceder lá na loja para que ela entre na promoção e que ela faça o cadastro, deixe lá o palpite dela do jogo do Brasil e tal? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Sim. Essa promoção é uma promoção bem bacana, principalmente para quem está construindo, que está comprando valores altos e... E sempre, né? E sempre. Porque, assim, por exemplo, quem comprou no mês de setembro? Você vai lá, você faz uma venda, a pessoa comprou no mês de setembro 20 mil reais. Estou dando um exemplo. Aham. E você acertou o placar do primeiro jogo do Brasil, desses 20 mil reais, você vai receber 25% de volta. No caso, dá quanto? Dá 7 mil e 500, 7 mil reais. É muita coisa. Em crédito para você ir pegando. Então, como a pessoa está construindo, é um valor bacana, né? Muito bacana. É muito bom. E também, todos os materiais. Se a pessoa comprar um chuveiro, que custa 60 reais, se ela acertar o placar, ela quiser preencher a tabelinha, ela vai ter os 15 reais de volta... Na próxima compra. Na próxima compra. Para descontar em nota, para comprar o novo produto. Então, é uma promoção bem legal. Compensa comprar para ir lá concorrer. E qualquer valor, então, que a pessoa fizer a compra? Qualquer valor. Qualquer compra que a pessoa... Qualquer cliente que entra na Cogil, a gente oferece para preencher. A pessoa preenche a tabelinha e a pessoa fica com uma. E você... A gente fica com outra. E na hora que tiver os jogos, a gente já confere e já vai fazer quem for sortear... Quem for sorteado, não. Quem acertar o placar, vai ter o crédito de volta na sua conta. Então, pessoal, está vendo? Não é sorteio. Não é sorteio. Não é sorteio. Todo mundo que acertar o placar, que você puser lá o seu placar, você vai ter 25% de desconto. Então, você não precisa acertar o placar e mais ainda concorrer a um sorteio. Você já ganhou esses 25% de desconto. 25% do valor comprado. Da próxima compra. Isso. Para a próxima compra. Para a próxima compra. Isso mesmo. Então, olha, é demais, né? Ajuda muito uma pessoa nessa hora, ainda mais no acabamento, que todo mundo fala, o acabamento é a parte que fica mais cara da construção. Isso mesmo. Que é onde você quer as melhores coisas, quer ver as coisas mais bonitas. E acaba pesando um pouquinho no bolso nessa hora. Isso mesmo. Compensa concorrer. E, às vezes, por alguma falha, alguma coisa, a gente não preencheu, pode ir lá na loja que a gente faz o cadastro na hora e preenche. Porque, às vezes, está movimentado, a gente esquece de falar para preencher o papel. Se comprou lá na Cogil, pode ir lá que, com certeza, eu e um dos meninos estamos esperando vocês lá para preencher. Mas tem que ser bom de palpite, hein, gente? Tem que ser bom de palpite. Tem que acertar o jogo da Copa. Vamos torcer para o Brasil. É isso aí. O primeiro é Brasil e Sérvia, né, se eu não me engano. Então, você que está construindo, você que está reformando, quer 25% de desconto? Vai lá, faz a sua fezinha. Quem sabe você, na próxima compra, já não está com um bônus aí gostosinho no bolso, não é não? Isso mesmo. Isso mesmo. Estava esperando vocês lá. Cíntia, qual é a sua época do ano preferida? Assim, não precisa ser no comércio, não. O que você mais gosta? Aquela festinha que você mais gosta? Eu acredito que seja essa mesmo, assim. Esse período agora que a gente está vivendo. De final de ano. De final de ano, é. Eu gosto bastante. As pessoas vão ficando... Gosto das minhas férias também, que é em janeiro, né? As pessoas vão ficando mais no novo. Isso, com certeza. O clima é bem gostoso, o clima de fim de ano, né? Muito por você ter vindo aqui. Eu sei que você estaria trabalhando nesse momento, né? Hoje vocês trabalham até que horas? Hoje nós trabalhamos até meio dia. Então, ó pessoal, você que vai correr lá na Corgil agora, pra fazer a sua fezinha e comprar alguma coisa, lógico, porque tem que comprar pra você poder fazer a fezinha. Isso mesmo. Isso, corre lá na Corgil, a Cintia daqui a pouco tá lá, você vê ela na TV, olha que maravilhosa. Daqui a pouco você pode ver ela ao vivo, pede um autógrafo, gente. Ah, meu Deus. Cintia, muito obrigada de verdade, gostei muito de te conhecer. Foi um prazer. Eu acredito que tem muitas pessoas que se identificam com você. Nós temos um comércio forte aqui em Piuí. Muitas pessoas trabalhando no comércio. A gente sabe quanto é difícil lidar com o público, não é fácil. Você encontra pessoas de todos os tipos, gente bem-humorada, muito gente boa, outras pessoas que não estão num dia muito bom. E você tem que saber lidar, tem que tratar todo mundo com carinho, com muito respeito. Então, muito obrigada por você ter vindo, dado um pouquinho do seu tempo pra gente. Pode mandar beijo pro pai, pra mãe, pra filha, pro vô, pro vizinho, pro chefe. Pra quem você quiser, o momento é seu agora. Eu que agradeço. Eu agradeço por estar aqui, pelo convite. Gostei muito. Agradeço também o pessoal da COGIL, os diretores da COGIL, que me dão muita abertura pra me trabalhar como eu trabalho. Agradeço meus clientes, né? Que hoje fiz muitos amigos na COGIL. E nos outros lugares que eu trabalhei também, tanto os clientes como nós, equipe de funcionário, que na COGIL a gente tem uma equipe muito boa, a gente se dá muito bem. A gente é bem contente lá. E agradeço a minha família, porque o comércio também é difícil, né? Em questão de tempo, com filho, marido e tudo mais. É verdade. O nosso horário é puxado. Mas graças a Deus tá tudo bem. Agradeço a minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Todo mundo. E obrigado. Obrigado a vocês e obrigado por tudo. Obrigada a vocês, Cintia. A gente deixa sempre as portas aqui da Onda West abertas. Caso você queira voltar pra contar alguma coisa pra gente, de sua ou da sua profissão, ou de alguma promoção nova que vai acontecer, por favor, fique à vontade. Pode ficar em contato com a gente. Aqui tá sempre aberto pra você. Muito obrigada, pessoal. Vocês aí de casa também, que assistiram com a gente esse programa maravilhoso. Vocês que estão aí no radinho, ouvindo também. Muitíssimo obrigada. Um ótimo sábado pra todos vocês. A gente vai soltar mais uma música e eu volto já com o Sabadão da Onda. Um grande beijo. Até mais.